E o Estado Islâmico ainda enfrenta o mundo. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para dois membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como um bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Verônica de Esmeralda, Minas Gerais. Verônica, beijão para ti. Finalmente meu abraço vai para Felipe Lopes. Ele é de Portugal. Felipe, grande abraço para ti e para os nossos irmãos portugueses. Agora indo ao nosso papo. Olha só, a mais perigosa organização terrorista continua perdendo o território lá no Oriente Médio. Qual a organização? O Estado Islâmico. O ISIS, conhecido também como Estado Islâmico, segue a sua ideologia baseada no Alcorão. Ou melhor, numa certa interpretação do Alcorão. O Alcorão, o seu livro sagrado. Mas qual seria essa ideologia do Estado Islâmico? Na prática, seria construir um verdadeiro califado lá no Oriente Médio. Um verdadeiro Estado Islâmico. Como a gente já sabe, lá pelo ano de 2014, esse grupo extremista quase conquistou o Oriente Médio inteiro. Eram vitórias atrás de vitórias. E apesar deles utilizarem a guerra convencional contra seus inimigos, o Estado Islâmico aprendeu a utilizar duas armas infalíveis. A propaganda pela internet e os atentados suicidas. Não que os atentados suicidas sejam algo novo do tempo do Estado Islâmico, mas eles intensificaram essa prática. E com relação à propaganda pela internet, a propaganda do ISIS tem dois objetivos principais. Impor o medo e recrutar mais soldados para sua jihad, para sua guerra santa. Recrutar, inclusive, pessoas de outros países. Decapitaram e queimaram pessoas vivas diante das câmeras. E depois jogavam na internet. Mas estranhamente, curiosamente, isso criou um paradoxo. Muitos tinham medo, mas também começaram a admirar. Medo e admiração. E a prova disso foi que milhares de jovens europeus se uniram ao Estado Islâmico. E aqui vale lembrar. A história do Estado Islâmico, da sua origem, está ligada às raízes do Oriente Médio. Há séculos de guerras. Principalmente a guerras religiosas. A facções, por exemplo, xiítas e sunitas. Uma dessas guerras mais recentes aconteceu na década de 80. A guerra do Irã contra o Iraque, na qual morreram milhares de pessoas. E levou anos para terminar. Quando você começa a estudar um pouco essas culturas, você vê que a partir da morte de Maomé, o Oriente Médio não foi mais o mesmo. E para tornar esse vídeo um pouco mais didático, e não repetir o que eu já disse em outros vídeos, eu vou colocar um breve trecho de um outro vídeo que eu fiz sobre esse conteúdo. Vamos lá? Quem são os criadores do Estado Islâmico? Ou também conhecido como ISIS. Não há dúvida que quando a gente vê um ataque terrorista, como aquele que aconteceu em Paris, realmente a gente fica revoltado, indignado com a prática terrorista desses grupos. Na verdade, muitas vezes a nossa reação é de ódio contra o Estado Islâmico. Mas a gente não pode esquecer. Esse nosso ódio, nossa revolta, nossa indignação, ela é amplificada pela mídia. Com suas técnicas midiáticas, a mídia repete 10 mil vezes a cena do atentado, o choro das pessoas e por aí em diante. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Meses atrás, um atentado em Bagdá matou quase 250 pessoas. E o que a imprensa internacional falou sobre esse atentado? Quase nada. No último atentado em Paris, 84 pessoas foram atropeladas por um caminhão. Um soldado, um lobo solitário do Estado Islâmico, saiu esmagando as pessoas. A imprensa, de um modo geral, em todo o mundo, deu 24 horas de cobertura sobre esse caso. Porque, apesar das suas atrocidades, o Estado Islâmico consegue conquistar rapazes e moças de todos os países. Por que um grupo terrorista é tão atraente para alguns? E aqui a gente vai afunilando as perguntas. Quem financia e banca as armas do Estado Islâmico? Por fim, a pergunta-chave. Quem criou o Estado Islâmico e a Al-Qaeda? Os Estados Unidos. Como é isso, Carlos? Os Estados Unidos criar o Estado Islâmico? Calma. Parece uma afirmação contraditória. Parece, mas não é. 11 de setembro de 2001. O maior atentado terrorista da história da humanidade. Mais de 3 mil americanos foram mortos. Aquelas imagens dos aviões colidiram com as torres gêmeas, se espalharam pelo mundo todo e se repetiram várias vezes. A imagem da explosão, do fogo, da poeira e, finalmente, das duas torres caindo. O mundo ficou estarecido. Acendeu-se o sinal verde para começar a operação. Depois disso, o sinal vermelho para a retaliação. Para quê? Para o governo americano invadir o Afeganistão e o Iraque. Países que foram culpados pelo atentado que aconteceu nas torres gêmeas. Resultado da operação. No Afeganistão, derrubaram o regime talibã. Pelo menos aparentemente. Finalmente, ganharam a guerra contra o Iraque e enforcaram Saddam Hussein. Resultado. Os soldados americanos não encontraram nenhum terrorista envolvido com o ataque das torres gêmeas. E o outro argumento contra o Iraque, que havia armas químicas, também não descobriram nada. Mas uma coisa, os americanos e os ingleses ganharam. O petróleo. Religiões que se odeiam, que se suportam naquela mesma região. Judaísmo, cristianismo, islamismo vivem uma relação conturbada. E a história dessa relação conturbada é longa. É milenar. Não caberia nem num vídeo de 5 horas. Em vídeos anteriores, eu tenho comentado bastante das relações perigosas do governo americano com o Estado Islâmico. Relações perigosas e contraditórias. Como assim, Carlos, contraditórias? Em palavras bem simples. Mato de um lado e alimento com dólares de outro. E num ditado bem popular. Dá com a mão e tira com a outra. Eis uma coisa que a CIA sabe fazer muito bem. O chamado jogo duplo. Recentemente, na guerra da Síria, vários grupos terroristas foram alimentados com dólares e armas para tentar combater o governo de Assad. E entre esses grupos, tinha gente da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. E a CIA sabia disso. Para alguns países, especialmente o governo norte-americano, o que importa são seus interesses. E não a vida humana. Eu vou repetir para você a minha hipótese. Em suas origens, o Estado Islâmico e outros grupos extremistas sofreram influência do nazismo. Logo no início do regime nazista, Hitler enviou para o Oriente Médio vários oficiais. E o livro escrito por Hitler, intitulado Minha Luta, é lido por vários grupos terroristas. No entanto, o Estado Islâmico é uma organização político-religiosa. O seu mundo cultural e cosmológico é diferente do nosso. A realidade, o mundo, é visto de forma distinta. Agora, é claro, como todas as religiões e seitas, há divergências. E no que diz respeito ao Corão, há diversas interpretações diferentes. O xiita interpreta de uma forma, o sunita de outra. Por isso, tantas guerras e divisões entre eles. Compartilhando a minha interpretação. A soberania, a independência de qualquer país, deve ser respeitada. No entanto, em 2003, sem dar nenhuma satisfação à ONU, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Invadiu por motivos nunca provados. Não encontraram nada e ainda enforcaram Saddam Hussein. Um outro exemplo. Com o argumento de matar o terrorista Bin Laden, o governo americano invadiu o Afeganistão. Bin Laden não estava no Afeganistão. Estava no Paquistão. Vou repetir aqui o que eu já disse em vários e vários vídeos. E talvez ainda vá repetir em muitos outros vídeos. O governo norte-americano não respeita a soberania dos países. A ONU, Organização das Nações Unidas, já não serve mais pra nada. Porque eu acredito que qualquer povo pode resolver os seus problemas internos. Mesmo que dure décadas e séculos, ninguém tem o dever de invadir a casa do vizinho. Porque se continuar assim, as superpotências do mundo, como é o caso do governo americano, podem invadir qualquer país, inclusive o Brasil. Basta um pequeno pretexto. E vou te dizer uma coisa. Não precisa necessariamente ser uma invasão por via de uma guerra convencional. Pode acontecer por infiltração da CIA, o Centro de Inteligência e Espionagem Americana. Voltando. Só pra você ter uma ideia. De dezembro de 2016 até o dia de hoje, vários atentados foram assumidos pelo Estado Islâmico. E quando eu falo Estado Islâmico, também estão me referindo, como você sabe, aos lobos solitários. Ô Carlos, mas o que é lobo solitário? Pessoas que realizam atentados terroristas sozinha. Como foi o caso do atentado lá em Paris, onde um indivíduo dirigindo um caminhão enorme, saiu atropelando várias pessoas. Como foi o caso também do embaixador russo, que foi assassinado lá na Turquia por uma pessoa diante das câmeras. E isso só pra exemplificar. Minha opinião, o novo presidente que vai assumir agora em janeiro, Donald Trump, pode mudar, de certa forma, o cenário mundial. Mas de acordo com vários artigos que eu li, uma tentativa de impedir a aproximação de Donald Trump e Vladimir Putin. Durante toda a sua campanha, ao contrário da Hillary Clinton, Donald Trump elogiou Vladimir Putin, o líder da Rússia. Eu vou te dizer uma coisa, se realmente forem boicotar as relações entre Rússia e Estados Unidos, os terroristas vão impor o medo ao mundo. Por quê? Porque além de invisíveis, os membros dessas organizações terroristas não têm medo da morte. E vou repetir aqui o que eu disse no início. O Estado Islâmico está perdendo território lá no Oriente Médio. E de certa forma, eles não estão engolindo essa derrota. Tanto é assim que os atentados terroristas têm aumentado. A cidade de Bagdá, quase todo santo dia, sofre um atentado suicida. E eles já avisaram. A Europa está na mira. E o governo americano, diante dos últimos acontecimentos que aconteceram lá, está em estado de alerta. Minha interpretação. O perigo maior não está na organização terrorista. Está em sua ideologia. Particularmente, eu não vejo outra saída. Vladimir Putin pode ter uma política de paz. A questão toda depende de uma diplomacia e de um bom diálogo. Diálogo pela paz do mundo. Se continuarem não respeitando a soberania dos países do Oriente Médio, os grupos terroristas vão continuar renascendo das cinzas. Porém, enquanto vários asteroides estão se aproximando perigosamente da Terra, imbecis com poder político e econômico nas mãos ameaçam destruir a nossa espécie. Vale lembrar. O apocalipse para o Estado Islâmico seria o verdadeiro paraíso no qual seus membros ganhariam dez virgens. E vale enfatizar. O ano de 2017 talvez marque a humanidade. Ou até mesmo o seu fim. E aqui eu me baseio em fatos. Ou então em hipóteses a partir desses fatos. Sempre vale lembrar. O Estado Islâmico ainda respira. Ainda mata civis inocentes. E se for impossível impedir esse destino, que assim seja. E eu gostaria agora de renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, venha. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like. Compartilhe com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo.